Há muitos dias, James não saia para empurrar vagões de passageiros ou de carga. Ele estava de castigo e estava se sentindo muito triste. Ai Deus... Pensava ele... Quanto tempo mais será que eu vou ter de ficar na garagem? Será que nunca mais vão voltar a ver minha linda pintura vermelha? Por que eu tinha de correr tanto e fazer um buraco num dos meus vagões que tinha que ser remendado justo com... Justo com o cadarço de sapato de um passageiro? Finalmente Sir Topanhat apareceu. Eu sei que está arrependido, James. Disse ele. E sei o quanto deseja ser um trem prestativo. Mas tem gente caçoando da minha ferrovia e eu não gosto nada disso. Eu vou tentar fazer o melhor possível. Disse James. Bom trenzinho. Nada como a determinação. Eu quero que você puxe uns vagões de carga para mim. James ficou muito contente e saiu bufando. Aqui estão seus vagões de carga, James. Disse Thomas. Você tem algum cadarço preparado aí com você? E ele saiu correndo dando risada. Disseram os vagões de carga. Queremos um trem de verdade, não um monstro vermelho. James fingiu não ter escutado e começou a rodar assim que o condutor estava pronto. Vim cá, vim cá. Bufava ele. Não vamos não, não vamos não. Gritavam os vagões. O pobre James não se importou com aquilo e com toda a determinação puxou os carros barulhentos para fora da estação. Os vagões fizeram de tudo para fazê-lo desistir. Mas ele continuava firme. Teve vezes em que seus breques escorregaram. E teve vezes em que suas engrenagens esquentaram demais. E em todas as vezes o problema precisava ser solucionado. E em todas as vezes James partia determinado a não ser vencido. Pode desistir, pode desistir. Você não pode nos vencer. Não pode não, não pode não. Diziam os carros. Eu posso e vou. Eu posso e vou. Bufava James. E devagar e sempre ele ia puxando os vagões pela linha. Finalmente eles avistaram a colina de Gordon. Prepare-se para problemas, James. Avisou o maquinista. Vamos tentar chegar lá no topo bem depressa antes que eles percebam. Não deixe que eles parem em você. Então James andou mais depressa e logo eles estavam no meio da colina. Estou indo, estou indo. Dizia ele sem fôlego. Será que o topo nunca chega? Então com um solavanco repentino as coisas foram ficando mais fáceis. Eu consegui, eu consegui. Bufava ele. Viva! Está fácil agora. Mas o maquinista desligou o vapor. Eles fizeram de novo. Deixamos um rabo para trás, veja. Os últimos carros estavam descendo a colina. O engate tinha se rompido, mas o condutor parou os carros e saiu para avisar outros trens que se aproximassem. Por isso é que está fácil. Disse James, enquanto voltava com os outros carros para baixo cuidadosamente. Como esses vagões de carga são bobos, poderia ter acontecido um acidente. Precisa de ajuda, James? Era Edward chegando. Não, obrigado. Respondeu James. Eu vou puxar todos eles sozinho. Bom, não deixe que eles vençam você. Você está indo muito bem. Apetou Edward, enquanto James lutava a colina acima. Eu consigo, eu consigo. Ele bufava. Ele bufou e puxou com toda a força. Consegui, consegui. Disse ele quase sem fôlego. Todos conseguiram chegar à estação a salvo e James estava descansando quando Edward apareceu. Piuê, piuê, piuê. Apetou ele. Foi então que James viu o certo panzete. Ai, meu Deus. O que será que ele vai dizer? Ele se perguntou. Mas Sir Topham Hatt estava sorrindo. Eu estava no trem de Edward e vi tudo. Disse ele. Conseguiu fazer com que os vagões mais encrenqueiros da linha se comportassem. Depois disso, bem que você merece manter sua pintura vermelha.